Com o sinal digital, a programação do SCC-SBT chega em sua residência em alta definição de imagem e com melhor qualidade de áudio. A TV digital traz novas possibilidades, como o acesso à interatividade e informações adicionais ao conteúdo e um guia completo da programação. Se ao assistir nossos programas você ainda vê ruídos e chuviscos, você provavelmente ainda usa sinal analógico. Então atenção! Para você de Chapecó, a partir do dia 21 de setembro, o sinal analógico do SCC-SBT será desligado, mas você continua acompanhando nosso conteúdo no canal 4.1. Mais informações é scc10.com.br Legenda Adriana Zanotto